Música 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 É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso Mas Eu cheiro que está a fazer Eu estou com você Estou com o braço Vai, chavadeiro! Música 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 É saber все Música É saber했어요 Me vai deixar Neste Não posso Ser devido Assim Vem doir O que é que eu posso fazer Vai, chavadeiro! Música 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 Música